Estamos ao vivo? Beleza, pessoal bom dia a todos, hoje mais um Morning Call nesta quinta-feira, o ano já começou, já está adentrando aí, tudo acontecendo, o mercado desabando, continuando, daqui a pouco eu vou comentar isso aí, dia 6 do 1 são exatamente 10h41, o mercado já abriu, a gente começou mais tarde porque de mercado menos líquido, pessoas ainda estão viajando, não estão participando aí das nossas lives. Então, é necessário ir devagar, começo do ano ainda temos que acompanhar as informações, os eventos, como vai se dar ao longo do ano, as expectativas de mercado, dos investidores, etc. Os grandes ainda não estão participando desse mercado, vamos dar uma olhada aqui, já no volume, vou colocar o IBOV na tela, o volume bem menor, olha aqui, gráfico diário, opa, deu uma melhorada, começou a melhorar, Mas essa melhora é o que? Veja bem, essa melhora está relacionada com as quedas fortes que ocorreram ontem, na semana passada, etc. Então, vamos ficar atentos ao volume, o volume ainda está baixo, poucos agentes trabalhando. Vamos comentar aqui o seguinte, pessoal, ontem o FED soltou, o FED soltou o seguinte, Olha, acho que a gente vai ter pelos dados inflacionários, nós vamos ter que aumentar juros antes e retirar estímulos antes. Eu já tinha falado isso daqui no ano passado. Eles deram uma de Dovish, no final do ano passado, que era para não contaminar a cabeça dos investidores no final do ano, justamente naquela reta final. Mas essa é a proposta do Banco Central deles. Eles estão vendo que já estão atrasados, igual o Copom nosso aqui. Errou. Em 2020, em outubro de 2020, eu já avisava, eu fazia live aqui, eu falava, olha, a inflação está a 10%, não está a 2%. E a Selic estava a 2%. Eu avisei que eles estavam atrasados, que eles iam se dar mal ainda. Foi o que aconteceu no ano passado, tiveram que correr, as pressas a aumentar a taxa de juros, para tentar conter consumo e não conseguiram. E o ano começa já com taxas de juros aqui no Brasil mais altas. E lá fora? Lá fora, apesar do emprego lá, está voltando a níveis, praticamente, está um pouco longe ainda, né? Um pouco longe, 5 vírgula alguma coisa, estava a 3% antes da pandemia nos Estados Unidos. O desemprego lá estava em 3%, está em 5% e pouco, está chegando lá na meta deles, né? Mas assim, apesar do desemprego estar diminuindo lá, isso está gerando a inflação lá. E é mais difícil de conter lá do que aqui, porque o desemprego, né? Não tem gente mais, tanta gente desempregada. Aqui não, aqui tem muita gente desempregada que não pressiona preço para gerar inflação. Como que o Banco Central ainda teve esse, conseguiu errar desse jeito? Brincadeira. Então assim, o Banco Central americano se posicionou, mostrou que vai ter que adiantar talvez um aumento de juros, e retirada dos estímulos que ficou para março até fevereiro, quem sabe? Vamos ver, temos que acompanhar as próximas, os pronunciamentos, as declarações lá do pessoal do FED, tá? Mas isso já tinha sido avisado, eu falei, olha, eles estão segurando a onda aí, mas o ano que vem segura, hein? Que os caras vão vir com tudo, hein? Foi pá e bola, gente, acertei na cabeça da mosca. Bom, vamos lá, Paulo Ventura, bom dia para você também. Segue o fluxo, hoje é noite Night Call, Night Call fechamento de mercado, vamos comentar fechamento de mercado agora, tá? Fechamento dos mercados Night Call. E dentro desse Morning Call, eu vou ver se eu faço, eu estou com uma ideia aqui de fazer alguma coisa voltada para índice dólar, separado daqui. Aqui é Morning Call, eu tenho que pegar uns 15 minutinhos e fazer o checklist da análise gráfica todo dia para vocês, para quem investe em índice dólar, tá? Para traçar retas, suporte e resistência ali, de tendência, observar para onde o mercado pode ir naquele dia. Volume, tudo, tudo sobre índice dólar somente, mercado futuro, tá? Vou fazer uma live diferente, separada, rapidinho. Traçando as linhas, ensinando a traçar as linhas, como você acompanha o mercado futuro, diferente do mercado de ações, tá? Mercado de ações, setores, né? Você tem que tomar cuidado com o setor, como que aquele setor se comporta, dependendo de um evento, vai, taxa de dólar subir, como que o setor vai se comportar, ah, isso é bom para quem, é ruim para quem, é, mercadizações é diferente. Mercado futuro, vou traçar as análises aqui, as linhas de tendência e quero ensinar vocês como fazer isso, porque parece fácil, mas não é, tá? Muita gente erra na hora de traçar a linha, e mercado futuro errou uma linha, ficou um pouquinho torta, já é capaz de gerar expectativas fora do contexto, tá bom? O mercado já abriu, maravilha, vamos dar uma olhada no que está acontecendo agora, nos mercados internacionais, e também vamos observar o que aconteceu ontem, né? E o que está acontecendo hoje, como que abriu, né? Olha lá, a Rússia ontem, ó, ainda refletindo o FED, caiu 2% lá, vamos dar uma olhada no gráfico da Rússia, olha lá, a Rússia deu uma baita afundada hoje na abertura por conta dos dados do FED, tá? Tá aí, repercussão então da informação, é um colega lá do grupo, isso aqui é fechado, tá gente? É para o pessoal lá da Investop do TraderOne, quem quiser, que me conhece, quiser entrar, assistir, fique à vontade, mas eu sempre me refiro ao pessoal da TraderOne. Legal? O colega perguntou, vamos esperar hoje, porque assim, qual é a pergunta que ele fez? Fulvio, amanhã já vai recuperar? Se referindo a hoje. Ontem caiu forte, amanhã, hoje vai se recuperar já o mercado? Calma. Calma, porque início de ano, existem muitas instituições financeiras que investem no mercado, são participantes do mercado, e esses caras são grandes, são fundos, são assets, são corretoras, são bancos, são empresas, são pessoas físicas, mas assim, as pessoas físicas não, mas os grandes, eles fazem as continhas deles, olha, com essa nova informação do FED, qual é a direção que os mercados, ou a nossa carteira de ações, vai seguir? Essa é a pergunta que eles fazem para eles mesmos. Então, eles devem avaliar essa situação, ainda não há informações mais precisas de ah, o FED se posicionou, diz que vai aumentar, isso a gente já sabia, o que a gente não sabia? Que ele vai antecipar o aumento, possivelmente, e o que a gente não sabe? Quando vai ser o aumento? Efetivamente. Fevereiro, março, janeiro, final de janeiro, então nós não sabemos essa informação, à medida que eles passarem esses dados para o mercado, aí os investidores maiores vão tomar as definições, ah, eu ia comprar essa ação aqui, um juros alto não é boa para mim, então eu vou trocar, então haverá um reposicionamento, uma manutenção das carteiras, das ações, com certeza, carteira de ações, dessas todas as instituições que participam do mercado, por isso a cautela, tá certo? Por isso a cautela. Então, eu lá no meio do ano, vendo aquele juros que estava atrasado, ano passado, 2021, o juros vai subir, cuidado, avisei no meio do ano passado, que o negócio ia ficar preto, a situação ia ficar preta, ficou preta, não só ficou mais preta, porque não tem cor mais escura que preta, pelo menos eu não conheço. Então assim, ficou esquisito, ficou ruim o mercado, a economia brasileira se deteriorou, para falar o português, claro, e nós já estávamos fazendo as lives, acompanhando, e ainda tinha gente que não tinha entendido, eu não posso falar aqui para vocês, ô meu irmão, não é para você comprar nada, o mercado está em queda, vai cair mais, é para vender, eu não posso falar, existem uns profissionais preparados, entre aspas, existem uns profissionais nas corretoras que trabalham com isso, eles são certificados para isso, se a certificação, como que é a certificação? O cara sai da faculdade ontem, ele pode fazer uma prova hoje, passou na prova, ele é analista, já pode recomendar, uma operação para você, ele está certificado, isso não quer dizer que ele tem experiência, isso não quer dizer que vai dar certo a operação que ele está te passando, porque isso aqui é uma coisa muito séria, mexe com valores financeiros, capital alheio, sonho de todo mundo que trabalhou, se aposentou, quer pegar o dinheiro, quer se aposentar, quer investir, então é coisa séria, não é brincadeira, eu acredito que no meu ponto de vista deveria, o profissional tinha que ter pelo menos 5 anos de experiência, você tem 5 anos de experiência, trabalhando como auxiliar, alguma coisa assim na corretora, tem, então você pode fazer a prova passando, agora você pode dar recomendação, mas no Brasil é Brasil, então está com barco, dinheiro e saúde são coisas que mexem muito com a cabeça das pessoas, e a gente tem que tomar cuidado, então, toda vez que eu faço, se você não prestar atenção no que eu estou falando aqui, falei que o Fed no ano passado, cuidado no janeiro com o Fed, o Fed foi lá e soltou ontem, que vai aumentar, provavelmente, juros antes da hora, desabou tudo, desabou tudo e, e agora, agora nós temos que aguardar mais posicionamentos do Fed para determinar o que que os grandes vão fazer, como eles vão se posicionar em relação às carteiras deles, eles vão ter que mudar alguma coisa, por quê? porque o projeto era, olha, aqui eu vou ter que, estou fazendo aqui o alicerce, as paredes, ah, não vai poder não, pô, a laje, mudou o projeto, mudou, aqui não vai dar não, vou ter que mudar o projeto, a planta vai ter que mudar, é mais ou menos isso que acontece, quando há uma informação que envolve empresas, desempenho, rentabilidade de empresas, e agora, quem estava com ações lá fora, por exemplo, McDonald, aquela, Walmart, Walls Fargo, empresas de varejo lá, é um exemplo, com juros maiores, talvez, caiam as vendas, desse setor lá fora, eu não conheço, profundamente, tanto a economia americana, conheço a ponto de, tomar as minhas próprias decisões, então, eu não posso te dizer, olha, isso vai acontecer lá, os bancos lá, porque a taxa de juros já é baixa, quem vai se dar bem lá, o que está acontecendo lá, grandes investidores já estão comprando, Treasurer, que é título de dívida do governo americano, com o aumento dos juros, houve uma corrida para esses papéis, é tipo o NTN, LTN, título do tesouro aqui no Brasil, mais ou menos isso, só que lá, eles trabalham basicamente, com dois anos, cinco anos, dez anos e trinta anos, aqui você tem NTN para vencer 2025, 2027, 2029, você tem até mais oportunidades, vamos dizer assim, lá, tem também, mas é mais esses aí, é o trivial deles lá, então, o que uma instituição grande, nesse momento faz, e ao menos de juros, meu, hum, eu vou pegar uma parte do meu capital, vou alocar em, Treasurer, título do tesouro, e aí, e aí eu me protejo, porque os títulos americanos, o dólar, é forte, e se o mercado, nova pandemia chegar, se uma nova vertente de vírus chegar, o que acontece? Acontece que você vai ficar exposto ao risco, das oscilações de mercado, volatilidade, etc, vai passar nervoso, e pode perder dinheiro, que é o mais complicado, então, em relação a isso, as empresas grandes, os grandes investidores, compram um pouquinho de dólar, colocam o dinheiro no título, compram ouro, vai migrando, essa migração, torna o nosso mercado de capitais, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, com uma liquidez menor, e aí, o que que acontece, com a liquidez menor? Os movimentos dos ativos, mudam, tá? Muda, se o dólar, estava trabalhando de uma forma, gerando movimentos, ele passa a não gerar mais, muda, ele muda a característica dos movimentos, tanto índice, tanto dólar, tantas ações grandes, pequenas, pode ser que as ações pequenas, percam liquidez, a ponto de, sair de mil, negócios um dia, para duzentos, e aquelas que tinham duzentos? Passa para ter três, e aí? Então, é uma mudança significativa, é necessário, observar, acompanhar, e não tomar os pés pelas mãos, certo? Não se precipite, você não vai se precipitar, né? Precipitar, né? A chuva, cai, precipita, o cara que se joga de um penhasco, ele se, caiu do, se precipitou lá, né? Então, fica devagar, fica de pé, se mantenha calma, aí, orientação, se informa que isso vai se dar bem, Rússia caiu, portanto, Índia também, sentir o golpe lá do Fed, que eu já tinha avisado por aqui, hoje, os futuros americanos trabalham em estabilidade, mas, olha lá a queda de ontem, produziu aqui um candle forte, né? Quase um marubuzu, e hoje, forma um doji, é, o que que, onde nós devemos nos apegar aqui, LTA, LTA, passando mais abaixo, ainda, o ativo trabalha, em tendência de alta, no caso, mini S&P, que é cotado lá nos Estados Unidos, tá? Nasdaq Futuro, como é que tá? Nasdaq Futuro, ela, por sua vez, perdeu, a LTA, devemos tomar cuidado, próximo suporte, né? É um topo anterior também, ali, topinho anterior, né? Lá atrás, tem o fundo anterior, tá aí o suporte, em 15,514, Dow Jones ontem, como é que se comportou? O Nasdaq já recuou 0,43, vai descendo. O Dow Jones que testou, na segunda-feira, topo histórico, gente, né? Topo histórico. Já, 36 mil. Há pouco tempo atrás, ele tava em 12 mil, né? Pouco tempo que eu falo, há alguns anos aí, dois, três anos, e, bom, bom. Mesmo com a economia entrando nos trilhos nos Estados Unidos, daqui pra frente é outra história, com essa mudança na posição do FED, então, vamos esperar aí, pode haver uma correção lá, tá? Pode haver? Pode. Olha aí, hoje, não abriu ainda, 11,5 abre lá fora, mas ontem, olha o Kendall, perdeu, a mínima do anterior e escorregou. Vamos acompanhar hoje, né? A abertura, como vai se dar. Temos dados, notícias também. O Nasdaq perdeu mais, o que havia, ele, o Nasdaq já tinha uma característica diferente, porque subiu demais há uns anos atrás, subiu demais, e, enquanto o Dow Jones estava subindo, as ações de tecnologia recuando. e ontem ele se sentiu pesado. Então, por que que o Nasdaq se sentiu com mais força do que Dow Jones? A gente tem que analisar, Dow Jones, o Dow Jones à vista, ele é composto por 30 gigantes, 30 ações, as maiores. Já o Nasdaq, é o Nasdaq sem composite. Olha lá, Nasdaq composite. esse Nasdaq, a vista, ele é composto por 100 ações. O Min S&P é por 500, por isso que é S&P 500, tá? Então, muda a curva, dependendo da sua composição do índice, tá? Fica ligado, é isso aí. E aí, o BR20 ontem, que são 20, ações, pois que é BR20, as 20 maiores ADR brasileiras que eu tava em Nova York, sentiu também, só que a nossa tendência já vinha de cima pra baixo, tendência de queda, trabalhando abaixo da média de 50, olha lá. Pô, professor, então, pra mudar a característica desse movimento aí, que tá só descendo, o que tem que acontecer? Tem que romper a média de 50 pra cima. O mercado tá dizendo que, opa, não vai superar a cada 60, a cada 50 dias, né? Um pouquinho mais que dois meses aí, a cada 50 dias, eu bato lá e vejo. É um movimento, é uma tendência. E isso só vai mudar quando romper pra cima, tá? Então, qual é a boa notícia? Boa notícia é que a curva é uma média, então ela desce, a medida, ela vai descendo a gente pro preço. Em algum momento, ela, o preço vai romper ela, vai pra cima, começa a trabalhar acima e ela faz isso. Começa a sustentar a alta. se ocorrer esse movimento nesse ano de 2022, tá? Então, essa é a primeira média que deve ser rompida para que você possa, ufa, respirar, tá? ficar de olho nisso aí. Algumas ações vão antes, outras vão depois. É outro momento que você tem que ter percepção. por quê? Quem foi na frente? Tem alguma que está atrasada, pode ir depois? É aí que se sucedem as oportunidades para swing trade, principalmente, tá? o mercado asiático sofreu, ó, com a informação ontem, o europeu ontem sofreu e hoje continua sofrendo. Então, os Estados Unidos ainda, ó, estão, é, a Alemanha, vamos, tá? Mostrando, a Alemanha estava bem, tomou a correção aqui do Fed, ó, tá? Destaque de queda para a França. A França também levou o gap quase para baixo na abertura. Levou o gap na abertura, se recuperou, fechou o gap, mas assim, tá no negativo, né? Bitcoin, perdeu média de 200, cuidado, hum, um assunto que eu quero falar, Prio 3, vamos falar, Prio 3, hoje à noite, né, Paulo? Eu falo aqui para você, tá? Hoje à noite, eu tenho um night call, participem aí, vocês que estão, agora é a hora de vocês investidores, rebalancear as melancia na carroceria do caminhão, certo? Ah, os juros aqui já subiu nas alturas, o mercado já desabou, a economia deteriorou, mas o que, o que essa nova informação do Fed pode causar? tem ação aí que, JBS, né, tem negócios fortes, né, JBS só tem notícia hoje para vocês, do grupo, que o governo americano, é, estão querendo, é, investigar JBS lá fora, isso aí é esse topinho para desabar a ação, em nível alto, soja alta, o papel subiu bastante, será que vale um BTC? Não sei, né, não está aqui quem está, lembra que eu falei no começo, não posso ficar falando essas coisas, você tem que se ligar, né, com isso, vai contaminar o setor? Será que eles estão devendo alguma coisa? Lembrando que a JBS é a do Zé como o Batista, estava envolvido em propina, né, opa, filho do Lula, aquele negócio, será? Não sei, tem que tomar cuidado quem está posicionado aí, certo? Aí é oportunidade, né, que aparece tanto na ponta de compra quanto na ponta de venda. Outro, a Braskem, um ativo forte nos Estados Unidos, subiu bem também, então assim, as empresas brasileiras são multinacionais, que tem negócios fortes nos Estados Unidos, você tem que começar a olhar, porque essa informação do FED pode atrapalhar os negócios da empresa, né, você tem que começar a fazer a garimpar, garimpar, né, garimpar mais e mais, refinar o espaço da peneira, que só passa, só fica, que realmente está indo muito bem. Bitcoin, então, beleza. finalizei o comentário sobre isso, agora vamos tecer um comentário sobre Bitcoin e moedas virtuais, criptomoedas. Veja bem, o Sr. Rodrigo estava perguntando para mim, a China vai lançar uma pancada de moedas virtuais para o país China. ontem eu passei informação no grupo. O Brasil já está querendo criar moeda virtual ou os americanos vão criar também a moeda deles. Então, já tem não sei quantas mil criptomoedas aí que você pode investir. quem vai sobreviver? Realmente aquelas que têm maior possibilidade de dar um retorno, uma coisa mais séria, sei lá. Essas moedas virtuais chinesas, americanas, vão ter um banco central por trás. Então, um lastro vai existir. que não existe hoje lastro para um banco. Você não sabe quem é que gerencia isso daí? É uma coisa que flutua, vamos dizer assim. Não tem um banco central, não tem lastro, ninguém garante nada. Tá? Você ter uma conta num banco ou comprar uma criptomoeda de um banco, por exemplo. Ó, aí me hackearam aqui e roubaram meu dinheiro, bicho. Ó, sistema que vocês me deram é vulnerável. Quero meu dinheiro de volta, o banco tem que devolver. Agora, quantos e quantos caras eu não tenho ouvido de anos, três, quatro anos para cá sobre essas criptomoedas que o dinheiro some, o cara é hackeado, é sequestrado e sobe o dinheiro. Então, eu estou falando de segurança, tá? Dinheiro tem que ter segurança. Tem isso também. né? Agora, com todo mundo inventando criptomoeda, moeda virtual, eu não sei o que será de Bitcoin, nem de Ethereum e daquelas outras não. Pode ser que o mercado venha, pode ser que, até que continue existindo, mas o mercado vai precificar, você pode ter certeza disso. EWZ, gente, é um índice lá, índice, ETF de índice brasileiro cotado lá fora. Mesma situação do BR20, média de 50, não deixando, quer dizer, se nos últimos 50 dias o mercado não consegue romper essa média, é porque a situação não está boa, continua ruim. Pode ser que melhore um dia, quando ele romper essa média para cima, vai ser um indicador de opa, atenção, conseguiu, melhorou, pelo menos uma visão dos últimos 50 dias, mais ou menos isso. Petróleo trabalha em alta forte nos Estados Unidos hoje, ontem também, mesmo com o Fed, dados da reunião da OPEP que ocorreu terça-feira, trouxeram essa tendência de forte de alta aqui. Isso aqui, lá no México, 4% de alta. o México está bombando com essa, está batendo o topo lá, o México, tá? E a África do Sul, são emergentes também, a África do Sul sentiu ontem e hoje continua sentindo o dado do Fed, tá? Então, o Fed é o seguinte, a economia americana todo mundo é dependente dessa economia. Então, ela vai mexer com os mercados pelo mundo, continuar mexendo aí. No momento, Ibov, trabalhando lá no fundo, perto do fundo anterior, tentando um repique, ontem também avisei, 100 mil pontos é um suporte, vamos ver a mínima, 100, 800 e pouco bateu, 100 e 200 é a mínima. Existe o psicológico, na cabeça dos investidores, que 100 é a de comprar. Quando o Ibov bater 100 mil é para comprar. tem gente que pensa assim. Então, por isso que é psicológico, tá? Então, fique ligado aí, porque não sei se mais algum dado negativo ele vai aguentar se segurar nos 100 mil pontos, né? O Ibov. P3 zerado, Ambev, 14,80, perdeu 15 reais aí, Ambev. Ontem a Veg caiu forte, hoje faz uma mulher, quase uma mulher grávida ali, né? Mas ainda um repique bem fraco, né? Com muita cautela ali, né? Vale do Rio Doce, eu não vi o Miné de Fé, mas vamos ver daqui a pouco. Pode voltar a testar a média de 200, de baixo para cima. Já testa no momento a linha praticamente superior do Boringer. Topo anterior, 80 reais ali é resistência para a Vale do Rio Doce, tá? Petrobras, ontem derreteu, vamos ver hoje. Derreteu, hoje forma a mulher grávida lá. Mulher grávida, formação padrão de Kendall, mas esse padrão de Kendall, mulher grávida, gente, ele tem duas faces, igual faca de dois lumes, né? Quando aparece embaixo, é reversão de tendência para alta. Quando aparece em cima, é reversão de tendência para baixa. então, vamos aguardar porque ele está de lado aqui. Está de lado no momento, tá? E tem topo anterior bem próximo aí do movimento. M-Glu, M-Glu, as blue chips, eu vejo mais as blue chips porque nos morning calls as blue chips são aqueles papéis fortes que costumam dar a direção para o mercado, tá? pode só, pode colocar 50 ações pequenas aí, não dá o volume que essas 10 empresas produzem, tá? Por isso. Vamos ver Prio 3, olha lá, continua lateralizado se segurando no fundo aí, Prio 3, lá para o Paulo Ventura que esperou a outra mulher grávida lá, Paulo Ventura, Prio 3, o petróleo sobe, bem, ontem subiu forte, mais ação, veja bem, subiu forte, petróleo ontem, quando ações caíam 2, 3, 4, ontem, o petróleo estava em alta de 2% ontem, e hoje está subindo mais 2 e pouco, mas o papel ontem, desprezou o petróleo, e hoje se recupera, então, peraí meu amigo, você vai andar com quem? O petróleo, ou com o FED? Se o petróleo foi, se você não acompanhou o petróleo, você ficou com o FED, caiu, então, é uma explanação assim, para você entender que, por algum motivo, os investidores desfizeram a posição, né, mesmo com o petróleo subindo, então, vão acompanhar, a mesma coisa, seu Paulo, a média de 50, avisando aqui, ó, nos últimos 50 dias, a maré não está para peixe, é necessário, vamos pegar essa linha para cima, para se iniciar um novo ciclo, quem sabe, qual é o tamanho desse ciclo, um mês, dois meses, três meses, uma semana, não se sabe, mas tem que acompanhar, tá bom? índice futuro, índice futuro, não é grávida ali também, todo mundo com medo, né, cautela, prevalece, no índice, ontem eu também postei um gráfico lá, de divergência negativa, entre, divergência negativa, que é nada mais, nada menos, que enquanto um ativo, sobe, o outro cai, então, no caso, de índice e dólar, os dois, possuem essa divergência negativa, né, muitas vezes, o índice cai, só porque alguém, algum investidor, entrou comprando pesado o dólar, o neguinho já bate no índice, isso é psicológico, é, mas tem base técnica também, tá, tá bom? tem base técnica, vamos ver o dólar, então, perto da mínima aí, a mínima de, perdeu a mínima anterior, no caso do índice lá, foi lá no 101, 580, e hoje, 102, 175, ainda cautela, prevalece, tá, tudo bem? Muito bem, dólar, a doleta lá, foi pra cima, né, os últimos quatro dias pra cima, né, na semana, segunda, terça, quarta, e hoje, pra cima, por conta da fraqueza, ainda que não foi muito, hein, por conta da falta de liquidez, a liquidez, não está em níveis, ainda, fortes, tá, mas, ontem teve aí, essa semana, né, teve, os investidores já, voltando de férias, mas olha aqui atrás, final de dezembro, né, tá bom? e o ouro, é, vai pra cima, mas deveria ir mais, 5,80, aí a resistência do, da doleta, o ouro, nessa manhã, né, pessoal, volume menor, bem fraquinho, nessa manhã, só não está correndo muito atrás de ouro, já correram, gente aí, desfazendo posição, com um fed, de juros, também, bombando, pessoal, aproveita, pra tirar o dinheiro do ouro, e colocar em renda fixa, também, tesouro, etc, tá, taxa de juros recuando, nessa manhã, as BDRs, high techs, gigantescas, americanas, ainda, digerem aí, a fala do Fed, né, hash 11, criptomoeda, hash 11, apanhando por causa do dado da China, ontem, sobre a criação da moeda virtual do chinês, então, cai 4, em média, a ETF, de criptomoeda, recuando, abriu com o gap pra baixo, e notícia, gente, vamos falar de notícia um pouco, tem algum dado que pode, ajudar, atrapalhar, nesta quinta-feira, os mercados, vamos dar uma olhada aqui, índice de preço do consumidor, IPCS, São Paulo, sobe 0,57, subiu menos, né, o IPCS de São Paulo, em dezembro, antes, 0,72 de novembro, então, houve um recuo, em dezembro, do índice de preço do consumidor, em São Paulo, a Rede Odor, que é, a empresa que administra o São Luís, né, e muitos outros hospitais que eles compraram no passado, comprou mais uma, se essa pandemia vim pro Brasil, é um ativo interessante pra se analisar, tá, é porque lá nos Estados Unidos, explodiu, os casos, não sei quantos milhões, dois milhões de casos no mundo, ontem, de Ômicron, dois milhões, de casos, num só dia, bateu recorde, em vários países de quantidade, e em muitos países, ele já é, já é a, é, a cepa predominante, mais de 50% dos casos que estão ocorrendo, lá fora, já é Ômicron, então, Ômicron, sei lá, tá bom? Reino Unido, blá 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 blá, confira, tem algum indicador hoje, algum da, ó, tá cheio, na agenda desde as 7 horas, até as 9, IBGE, é, pesquisa industrial mensal, pessoa física, referente de novembro, índice de preço, já saiu, indicador de emprego, isso aqui é importante, 8 horas da manhã, vamos ver o que que saiu, o IPCS, aí, eu já vi, então, vamos ver, lá fora, nos Estados Unidos, o que que tem também, vamos comentar isso aqui, ó, resultado do balanço comercial de novembro, 10 e meia, já foi, 10 e meia, também pedido de seguro de emprego, vamos ver o que que aconteceu, meio dia, encomenda as fábricas de novembro, sai meio dia, tem que ficar atento, geralmente, quando é divulgado um dado desse, o mercado dá uma balançada, né, às vezes ele até para, dependendo da, né, da importância do dado, ele para, 5, 10 minutos antes, ele fica assim, todo mundo esperando o dado sair, para depois continuar os negócios, é mole? Meio dia também tem índice de atividade de serviço, de dezembro, lá fora, tá, legal, o que mais, aqui, a Alemanha, minério de ferro, subiu a 2,98, lá em Daliã, rompeu resistência, de 110 dólares, a tonelada, estava em 103, semana passada, já está em 111, está indo, está indo, e o nosso mercado aqui, e a, vamos ver o Iboaf, os em Minas, já voou, onde caiu, o Vortia, já voou, o GGBR, já está refletindo, esse dado, né, essa tendência aí, ó, está na frente, vamos ver quem são as maiores quedas, Enalt, a Casa Bahia, que eu havia três, Cielo, Cogna, empresa de educação, em Mosa Administração de Shopping, Raio 3, Emiglu, MRV, continuam apanhando o setor de varejo no Brasil, então, continuando aqui no noticiário, veio para, FGV, IGPDI, sobe 1,25 em dezembro, forte, 17%, 12,6, IGP, né, BI, indicador antecedente de emprego, cai 1,2 ponto em dezembro, não é bom, IGPDI, subiu, mais que o esperado, né, tá forte a inflação aí, do IGP, hein, ações fecham em queda, com divulgação de dados de fé, e ônibus na Ásia, tá bom, a gente já viu isso, futuros operam quase aos terceiros, de intenção, ó lá, o que está jogando para cima aí, ó, o petróleo, é a tensão lá no Cazaquistão, tá, que é produtor de forte, grande de petróleo, IBGE, produção industrial cai 0,2 em novembro, ante outubro, a previsão era de zero, os analistas previuam 0,2, produção industrial cai 4,4 em novembro, a previsão era 4,2, veio um pouquinho, uma queda maior que o previsto, poxa vida, em dezembro cair mais que novembro, né, bom, pode estar ligado a férias, etc, vamos esperar, né, protestos pontualmente de combustível, causam tensão no país, no Cazaquistão, isso joga o petróleo lá para cima, Alemanha, juros de tréus de 10 anos, ó lá, isso aqui que eu estou falando, juros de tréus de 10 anos, alcançam 1,75% com lata do FET, subiu, tudo isso daí, se a Selic lá, se a taxa de juros é entre 0 e 0,25, os caras estão pagando 1,75 ao ano lá, né, malandro, os caras vão migrar tudo, dólar pé em queda, balanço comercial tem déficit nos Estados Unidos, mercado previu um déficit de 81 bi, veio só 80, 1 bi a menos, pedido de seguro-desemprego sobe 7 mil para 207 mil, veio acima o pedido de seguro-desemprego, mercado previu 195, esse dado não é bom, né, não é bom, Bitcoin cai com a nota do FED penalizado, penalizando apetite por risco, é, aqueles que cresceram, né, da moeda, criptomoeda, juros, chinesa, PIB, XP, projeto de estabilidade para 2022, e crescimento de 1,2 em 2023, quer dizer, estabilidade em 2022, 0, crescimento de 0 em 2022, tá aí ó, futuro, saltam, quase 13%, protege o Cazaquistão, o Joe Biden tá discursando lá fora, e enquanto isso ocorre, o mercado segue, na sua trajetória, quero agradecer a presença de todos, muito obrigado, Fabiano, Martins, bom dia, o Glauco, o Paulo Ventura, excelentes negócios, ótimo dia, obrigado pela presença, à noite a gente volta às 18h30, com o nosso, fechamento de mercado agora, não vamos chamar mais de Night Call, é fechamento de mercado, tá, e a partir da semana que vem, teremos aqui um momento, índice dólar, quem gosta de índice dólar, quem opera índice dólar, vou fazer um, todo dia de manhã, um rabisquinho no gráfico, para mostrar qual é a tendência do dia, valeu,